E aí pessoal aqui é o NET com mais um vídeo no canal hoje a gente vai mostrar aí como que você pega a skill de dual classe para o seu personagem quando você já está com a sub classe então vamos lá falando com esse npc aqui estou mostrando para vocês aí eu tenho o certificado e como pega esse certificado bom você fala com esse npc aqui a partir do level 65 da sua sub em 5 e 5 level 65 75 e 80 você consegue pegar o certificado a cada cinco levels então vamos lá aqui eu estou mostrando para vocês eu falei com o npc essas são as skills que ele oferece são skills passivas que vai servir tanto para sua main como para sua sub mas você tem que pegar com a sua main classe então vamos lá aqui estou mostrando para vocês as skills que eu tenho e a gente vai pegar aí a nova skill eu estou com um certificado no inventário eu escolhi aí para me dar mais pdf e mdf vamos lá você pode escolher a skill que você achar necessário porque você pode escolher uma skill aí que tanto seja útil para sua main como para sua sub olha lá eu vou pegar a skill vou mostrar que eu tenho o certificado no inventário olha lá o certificado ele vai sumir então vamos lá dá ok pronto peguei a skill a skill já foi pega e eu tenho ela agora aí já essa skill passiva que vai me dar mais pdf e mdf aí para o meu tanque ele também vai servir um pouco para minha sub que é o arqueiro bom é isso aí pessoal não é difícil simples é só você ir nesse npc e pegar a skill dual class para o seu personagem você curtiu o vídeo você deixa seu like seu favorito que vai estar ajudando a gente para trazer mais conteúdo aí para o canal valeu um abraço até mais